e está aqui rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e estamos em kingdom hearts do ps2 mano eu nunca joguei esse jogo nem uma versão até hoje na minha vida é muito jogo do ps2 que existe e eu nunca nem fiquei sabendo cara que existia um pelo menos nunca chegou em uma banca de joguinho dos caras que vendia jogo tá ligado a basicamente era mais era quase tudo só de ter a sandra's fifa pés bomba pet 100% atualizado é ruim de aturar e gta 4 falsificado no gta sandra e será foda demais e se brasil vamos ver qual que é a pira desse jogo vamos ver se ele é legal como que é a situação essas coisas mano vamos ver vamos ver o travesti ou nunca gostei desse jogo parece que é tipo um crossover com vários porcentagem da disney e alguma coisa relacionada a isso e isso daqui é isso a tá e aí e parece que eu tenho que usar card para atacar ele para o dono de 4 dono de tem poder de raio e tal eu não tô nem entendendo que tá em inglês eu não entendi a espada dele é uma chave do que vem bom eu só sei que que é guia só velho do que eu não sei não eu tô indo aqui na e na raça e olha ele bate aqui mais e não era para mim ter chegar a carta de poder especial acho que é alguma coisinha e aí e não me entendendo não me entendendo e vai fazer tudo inglês é foda aí não dá para pular que eu quero aprender na sozinha e aí é muita coisa e aí eu posso tem dia aqui que tô tentando trocar na setinha fala deve ser setinha para baixo né aí não tava ainda o r1 é o l1 r1 tá cara mas você não tem voz mano é só legenda só tem musiquinha no jogo não tem voz do personagem falando o que é isso diz nem o orçamento diz nem diz nem o orçamento tá tá foda em dizem pelo jeito aí rapaz rapaz os personagens não tem voz mano os cara não fala velho aí fica só aquela musiquinha do jogo e aí e aí towing ah sei lá como é que fala só as bodega aí de inglês e aí deu para perceber que é um jogo mais infantil né não tem tanta violência a não ser o cara que usa uma chave para bater nos outros o céu do preto me botaram um gráfico no fundo do jogo meu Deus vamos bater aqui para ver o que que é oh Ian o bicho é forte hein body building é para jogar a caixa nele ai que massa para bater vamos chamar o pato vamos chamar o Mickey, cadê esse Mickey? não é o o coisa esqueci o nome dele vem eu te invoco Aqui, rapaz Aqui, rapaz Então, rapazes, espero que tenham gostado, mano Que jogo Mano, achei muito estranho o jogo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí pra fortalecer o canal Tamo junto, rapazes Até o próximo vídeo de King Kingdom Weirds Do PS2